E há cerca de um ano, a Renamo afasta-se das eleições. Diz que nós não vamos participar nas eleições. Eles já tinham feito isto nas primeiras autárquicas, não quiseram participar. Só que, surpreendentemente, o MDM e mais, creio que, 10 outros agrupamentos políticos disseram nós continuamos. Portanto, a Renamo afasta-se das eleições, não consegue que os outros não participem, não aceita negociar o acordo eleitoral e os outros partidos continuam nas negociações. Portanto, o que a Renamo tem feito sistematicamente é afastar-se da cena política e voltar àquela situação que é onde ele se sente à vontade para negociar, que é pela força das armas. Portanto, neste momento, há um colega nosso, o professor Lourenço do Rosário, que está a servir de mediador entre a Renamo e a Frélio. E ele diz que não, a Renamo já diz que sim, está disposta a voltar às negociações, etc. Mas, eu creio que parte desta instabilidade que rebenta agora é, de facto, o problema das eleições. Porque a Renamo não vai às eleições e eu tenho a vaga sensação de que os outros partidos da oposição vão ter um... devido ao desgaste da Frélio, vão ter uma... vai haver surpresas nos resultados. Apesar das sondagens mostrarem que, de facto, o partido no governo tem segurança política. Mas, nas cidades, eu creio que o MDM e mais alguns agrupamentos vão manter a sua posição, por exemplo, como em Climana, como na Beira, vão solidificar as suas posições e a Renamo está fora. Portanto, o que a gente está a começar a ver é que está a haver uma geração pós-militar a chegar ao poder. E a Renamo a não ser capaz de negociar e a afastar-se. O que é que o Dilha Kamebo é bom? É bom em estratégia militar. Portanto, ele e os seus homens voltaram àquilo em que eles sabem negociar, que é pela força das armas. Divide-se por os dois. Já aconteceu no passado, como eu te dizia. Porque há um mapa de Moçambique em que a Renamo ganhou 2 milhões de votos. Na primeira das eleições, a Renamo teve 2 milhões. Nas segundas eleições, as últimas teve 600 mil. Portanto, ele perdeu 1 milhão e 400 votos. Ele perdeu um terço, dois terços dos seus eleitores foram à vida. E as projeções mostram que estão diluídos entre a Frelimo e o MDM. Não passaram todos para o MDM. E há muita abstenção. Portanto, as pessoas estão a desmotivar-se de participar. Não vêem grande interferência. A Renamo se reinventa com o partido político, com o programa, com jovens, com capacidade de afirmar a sua posição. Com um projeto político construtivo. Quer dizer, que consiga mostrar o que é que os distingue do partido que ganhou as eleições. Seja ele qual for. Portanto, cada partido tem de ter um pouco a sua marca específica. O que é que ele traz de mais valia. A Renamo, durante muito tempo, agarrou-se a esta referência que nós trouxemos à democracia. Agora, para muita gente, a democracia está a saberificar uma palavra sem sentido. Quer dizer, como há uma expressão que a gente usa muito, quando dois elefantes lutam, quem sofre é o capim. Portanto, os dois elefantes estão a saber imediatamente quem é. Portanto, nós não estamos a beneficiar muito destas condições democráticas. Portanto, o que é que a democracia trouxe? Quer dizer, quem lutou pela paz foi todo o povo moçambicano. Não foi a Renamo que trouxe a paz. E, de facto, chegou-se a uma altura em que havia o esgotamento total do país. Não havia apoios mais para isto. Portanto, eu creio que o povo moçambicano está a farto de guerra. Não está interessado em guerra. Portanto, não está a haver... E as pessoas estão, de facto, surpresas de a querer perceber o que é que se passa. Não estão de acordo nem com a posição do governo em relação às forças de defesa e segurança. Especialmente porque não se está a esclarecer o que é que está a acontecer. Nem estão de acordo com os ataques que vão ser feitos do outro lado. Portanto, queira só não se queira, Dilha Cama é o líder de um partido. Um partido consciente parlamentar. E merece o respeito dessa liderança. Portanto, tem de haver aqui uma outra posição de negociação. Não me parece que a gente esteja a ir pelo melhor caminho. Não sou muito a favor da chamada democracia musculada. O que é que está em cima da mesa? O que está em cima da mesa é um país que faz um acordo de paz em 1992, em Roma, entre um governo liderado por um partido, que tinha sido o partido que faz a transição para a independência, com um movimento que se transforma em partido, que é Frelimo, e depois vai ser confrontado nas suas opções políticas, ideológicas, com o movimento de oposição, oposição armada, que é Renamo, que na sequência destes acordos de paz se transforma em partido político. Portanto, estes dois são os dois grandes partidos presentes em Moçambique e que têm assento parlamentar. Portanto, são partido no poder, portanto é a Frelimo que controla o governo, ganha as eleições desde que chegou, desde que foi instaurado o multipartidarismo, e a Renamo que se constituiu como um grande partido de oposição. De certa maneira, uma das grandes bandeiras que a Renamo tem agitado é que foram eles que trouxeram a democracia a Moçambique, e que assumindo-se que a democracia é o multipartidarismo. Portanto, há logo aqui um primeiro problema de interpretação, é que de facto o multipartidarismo por acaso é consagrado numa alteração constitucional anterior, mas nós não podemos reduzir a democracia ao multipartidarismo, porque há outras formas de participação democrática no país, que este discurso de que o Parlamento é a mostra de democracia no país, não é exemplar, nem reflete a diversidade do país. Talvez aquilo que me preocupe mais é que de facto o Moçambique e que outros países mostram é que quando nós temos dois partidos, ou duas movimentações, duas organizações políticas, fruto de conflitos armados, que é o caso destes dois partidos, e da Félia de Renamo, e que fazem um pacto de regime, este pacto de regime não é viável. Não é viável porque nenhum deles ganhou a guerra, e nenhum deles resolveu os seus conflitos com o outro lado. Ao mesmo tempo, a democracia, a jovem democracia moçambicana, porque o país vai fazer agora 40 anos, é uma democracia que tem outro espectro político que este debate está ele próprio a esconder. De facto, a Renamo tem estado no poder em aliança com outros partidos políticos, e há um agrupamento que é muito interessante, que é o MDM, que é de facto o grande ausente deste debate político aqui em Portugal. É o terceiro partido, a terceira força política. Quem é este MDM? É um partido de oposição, é um partido que controla duas câmaras, dois municípios importantes, controla a segunda maior cidade do país, que é Beira, e já controla há muito tempo, e a cidade de Climano, que é uma das grandes cidades do norte. Portanto, é aquele que tem feito uma oposição política construtiva, dialogante, e muitas vezes sofrendo fortes embates do partido no poder, a nível central da Freire, mas que está presente como oposição construtiva politicamente, que é o grande ausente destas discussões e destes pressupostos. O que é que isto nos mostra? De facto, a análise, como eu estava a dizer, que é um desconhecimento profundo do que é que se tem passado em Moçambique. Estes conflitos com a Renamo são conflitos que já têm uma certa antiguidade. A coexistência nunca foi muito boa entre a Freire e a Renamo, e tem-se agonizado à medida que o tempo tem ido passando, por várias razões. Uma delas, fazendo a análise no campo da Renamo, eu creio que a Renamo teve uma grande dificuldade e não foi bem sucedida na transformação de movimento de guerrilha, movimento militar, em partido político. E isto nota-se, de certa maneira, nos conflitos internos que deram origem a outras formações políticas, como é o caso do líder das negociações em Roma, que levaram aos acordos de paz, que sai para formar um outro partido, que é o PDD, como é o caso do líder do MDM, que também sai deste agrupamento político, e de outros líderes do MDM, que saem também dentro da Renamo. Portanto, isto é um problema, de facto, de liderança e de possibilidade de diálogo interno. Não estou com isto a dizer que a Freire também tenha tido muito sucesso no diálogo interno. Acho que as duas organizações políticas estão a conhecer um endurecimento muito musculado das suas posições nos últimos anos. Mas, há cerca de um ano, Lhacama, ele tinha-se retirado já há uns tempos para Nampula, para o norte do país, tinha deixado a capital, e ele retira-se há cerca de um ano para a Gorongosa, que tinha sido a base, onde ele tinha uma das bases fortes, quer de onde o pai dele é oriundo, mas também da luta armada da Renamo, retira-se para lá e vai supostamente reagrupar os seus homens na sua base. Há aqui um problema grande, de acordo com os acordos gerais de paz da Cama, têm direito à sua guarda pessoal, portanto aos seus homens, os seus guarda-costas são do seu agrupamento político, mas, de facto, me parece-me um pouco problemático que no Estado de Direito haja um partido político, uma base militar. As forças de defesa e segurança de Moçambique têm de responder perante o Governo e perante o Parlamento, independentemente de quem estiver no poder. Há aqui um problema de politização dos dois lados, que é algo que nós temos começado a falar um bocado aqui no SES, é situações em que nós temos o multipartidarismo de partido único, ou seja, quando um partido chega ao poder, ele assume-se como sendo o controlador de todas as esferas da vida política e da vida pública, seja a nível central, seja a nível local. Portanto, nós tínhamos visto isto noutras circunstâncias. Portanto, esse é um problema que a gente tem. Temos estado a ver um endurecimento das posições por parte do Governo da Frelimo e da oposição da Renamo e estas extremas posições têm-se vindo agravando com uma série de ameaças da Renamo de regresso à luta armada, que me parece ser, de facto, a grande bandeira que trouxe o projeto a Renamo para a cena política, que foi a luta armada. Portanto, há vários analistas políticos que têm, de facto, vindo a chamar a atenção para o facto de a Renamo ter problemas de projeção política, de capacidade de diálogo, de negociação, e a Renamo aparentemente regressa à sua base e em junho e julho começam uma série de ataques, aparentemente em retaliação a pressões e ameaças por parte das forças governamentais de defesa e segurança às bases da Renamo. O que é certo é que uma situação, volta a dizer, de Estado de Direito, não podem haver ataques a civis. Qualquer ataque a civil é um homicídio. E, portanto, houve aqui uma situação de conflito que levou aqui a partir de junho, julho, para a transição do norte para o sul, que tem de passar pela zona onde está o quartel-general. Portanto, essa base do Dilacama tivesse de ser feita com escolta militar. Portanto, a situação tem-se vindo a volumar nesse sentido. Entretanto, tiveram lugar uma série de negociações de alto nível entre a Renamo e a Frelimo, aparentemente com o endurecimento das posições de ambos os lados, e que terminam com esta tentativa de controle por parte das forças de defesa e segurança da República de Moçambique sobre uma suposta base da Renamo. Agora, aqui entra um caso que é muito interessante, é que há uma ausência de notícias por parte do governo. O governo não explica absolutamente nada. Portanto, aqui a minha grande crítica à oposição do governo, que têm de vir explicar aos médios o que é que está a acontecer. Porque, de facto, as forças de defesa e segurança são para proteger interno e externamente o governo de Moçambique, mas se há situações destas de insegurança, é preciso explicar o que é que está a passar. E até hoje tem havido muito pouco, muito pouca informação a sair cá para fora. Portanto, os boatos são imensos. Mas externamente, aquilo que nós estamos a sentir, e é por isso que as perguntas que me estão a ser feitas sobre a possibilidade do retorno da guerra civil, portanto, está a haver confrontos. Estes confrontos acontecem em variedíssimas situações. Eu diria que não serão de menor dimensão do que, por exemplo, os ataques que a gente de vez em quando ouve daqueles supostos comandos no Brasil, ataques às cidades brasileiras, ou os confrontos que acontecem na África do Sul. E, portanto, o que acontece é que é preciso ver o problema. Eu acho que o que é mais importante é o problema político que está aqui. De que há dois partidos com assente parlamentar que, de repente, não conseguem resolver os seus diferentes e há uma ameaça de voltar, de facto, ao confronto. Agora, há aqui uma questão que é uma questão pequena, mas que, na minha opinião, é importante. O grande apoio da Renama era a África do Sul do Apartheid. A África do Sul do Apartheid cai em 96. Os acordos são de 92. E, portanto, a Renama, de facto, não tem bastião de apoio. Que, economicamente, o que nós temos vindo a assistir com esta reorientação neoliberal que o país conhece neste momento, é uma, de certa maneira, privatização dos recursos naturais, quer por parte de grandes holdings internacionais, quer em ligação a grandes famílias políticas moçambicanas, das quais grande parte dos homens da Renama fica de fora. E, portanto, nesse sentido, eu compreendo a frustração de uma série de guerrilheiros, de homens que se dedicaram àquela luta, e que, obviamente, não entendem porque é que eles estão fora do bolo. E percebo o seu retorno à guerra, homens que não têm ideologia política, e aqui há um problema, de facto, eu não tenho conhecido muita reflexão política de muitos destes guerrilheiros. E, talvez, a gente... Há, inclusivamente, alguns analistas que dizem que há um lumpen guerrilheiro, voltando àquela frase quase com a Militar Cabral, que um guerrilheiro sem ideologia é um bandido. Portanto, há aqui um problema, de facto, de qual é o objetivo desta luta. De facto, eles foram desarmados, são antigos combatentes, porque há um Ministério de Antigos Combatentes, e eu creio que está a haver aqui um mal-estar gerado sobre a distribuição de pensões. Tem havido muitos protestos por variedíssimos setores destes antigos combatentes, que é uma faixa política e etária bastante grande, porque vem desde os que lutaram na luta de libertação nacional, portanto, até à independência, são os que estiveram dentro do governo e que lutaram contra a Renamo, na altura da Guerra Civil, são os da Renamo que foram integrados também neste bloco, e, de facto, tem havido grandes dificuldades no pagamento, por exemplo, das pensões, que tem levado a vários protestos, etc., inclusivamente situações de confronto. Portanto, numa altura em que se diz que o país está a crescer economicamente, e que está a haver muitos dividendos, estes homens que se sacrificaram pelo país começam a perguntar, então, onde é que está a nossa parte? Portanto, isto explica, de certa maneira, todos e todo este mal-estar. De facto, dentro do país há uma onda de protesto grande que se explica porque, de facto, o país está economicamente a crescer. Agora, qual é a tradução disto do ponto de vista do desenvolvimento, em termos de melhoria das condições de vida, de condições de trabalho, mais empregos, mais redistribuição social, quer dizer, as condições de justiça social continuam as mesmas que existiam há 10 anos. Há muita gente que diz que vai demorar, porque é preciso que o dinheiro chegue e que seja investido, mas o que é certo é que não é isto que se vive, que se vive, é que, de facto, há aqui um aproveitamento por determinadas elites nacionais, dos recursos, do controle sobre estes recursos e estes dividendos nacionais, que está a levar muita gente a questionar o que é que se passa. E, portanto, nesse sentido, que é uma crítica geral, é que, de facto, há mais agentes dentro da luta democrática para além dos partidos políticos que são a sociedade civil. E está a haver toda uma série de movimentação da sociedade civil por parte de grandes organizações que envolvem movimentos ambientalistas, movimentos de camponeses, movimentos de mulheres a protestar e exigirem paz. Porque um país que começa em guerra, atravessa uma guerra de libertação nacional e depois a seguir uma guerra pela ampliação do cano democrático, cano de participação das opções ideológicas, quer dizer, todo este aprendizado não se pode jogar fora. E é preciso que a gente pense que os governos têm de responder perante aqueles que os elegeram. E se têm de responder perante aqueles que os elegeram, tem de começar a ampliar o cano da democracia, ser mais participativa, que se ouça mais e que se explique melhor o que é que se está a passar. Porque me parece que nós não estamos, de facto, pedagogicamente a explicar nem internamente nem para fora o que é que está a acontecer. Quer dizer, em relação aos média, eu creio que dentro do país está a haver um certo debate, um debate por vezes complicado, quer pelas cadeias de televisão, quer há várias cadeias privadas, quer a nível da rádio, a tentar os analistas políticos explicar o que é que se passa, mas a questão que me tem surpreendido muito mais é que não há, de facto, um posicionamento oficial, quer dizer, uma explicação do que é que está a acontecer a par e passo. Muitos destes, alguns destes médicos que vão ao local, por exemplo, dão uma versão diferente do que aconteceu. Aparentemente, a notícia veiculada de que tinha havido ataque à base da Renamo, há articulistas que vêm dizer não, a base já tinha sido evacuada, que as tropas, nem sequer as tropas da Frelino que lá vão, que foi notícia que foi dada cá para fora, as tropas da Frelino ocupam a base da Renamo e eles dizem, para começar, as tropas, as forças de defesa e segurança da República de Moçambique ocuparam as instalações de uma base que tinha sido evacuada pela Renamo. Portanto, sabia-se que este dispositivo ia acontecer. De facto, estava a haver uma grande concentração militar naquela região, mas é uma explicação que se justifica porque, de facto, supostamente, havia uma base que estava a ser criada naquela região, como digo, é um Estado democrático, Estado de Direito, não se entende como é que há um partido político que tem uma base militar. É qualquer coisa que não faz muito sentido. Os médias internacionais não têm prestado muita atenção, quer dizer, a grande notícia que se passa, eventualmente, é na África do Sul. Para fora, as notícias estavam todas centradas no debate na Síria, as confusões noutras regiões do mundo. Na altura, também começaram, tinham começado os problemas no Brasil e, portanto, estes protestos sociais em Moçambique não têm a mesma visibilidade. E, portanto, como é que nem se esquece que isso acontecia na cidade capital, era um local secundário, acabou por não, por passar despercebido. Internamente, a questão tem estado. Eu tenho a tentar seguir o máximo possível porque é um assunto que a todos nos diz respeito, que é as garantias da paz e os problemas, de facto, desta democracia musculada entre dois partidos que se assumem como sendo a democracia do país. objetivamente, me parece que há aqui uma certa desinformação. Finalmente, o que eu creio que é importante é que a gente também tem de dizer que nestas questões dos ataques e não ataques, de facto, há aqui um problema, como eu estava a dizer. Quando se atacam civis e se vem a público dizer que há uma ordem do movimento para se atacar civis, isto é contra toda e qualquer condição do Estado democrático de direito. Portanto, aquilo é uma questão de homicídio. E é nesse sentido que eu digo que há aqui um problema de uma necessidade pedagógica de explicar a estes homens que a guerra não é solução. Neste momento, aquilo não é solução. Mas eu creio que o problema é que eles não veem a outra solução. Portanto, a negociação dentro deste movimento que se transformou em partido político, há uma solução que aconteceu noutras regiões do mundo. Os militares ficam para trás e são os políticos que muitas vezes eram a retaguarda ideológica que são catapultados para os parlamentos e, portanto, chegam a uns locais que vão progressivamente transformando nas elites políticas nacionais. E, portanto, os militares que fizeram a guerra sentem-se fora deste debate. Em relação ao líder deste partido político, o Afonso de Lhacama, ele tem assento parlamentar, portanto, é o partido que está no parlamento, ele tem acesso a inúmeros meios de comunicação, tem havido, de acordo com os médias, trocas de contatos telefónicos entre ele e o Presidente da República, portanto, houve qualquer coisa que aconteceu que despoleta esta ocupação daquela base, suposta base que já tinha sido evacuada por Lhacama. Entretanto, ontem, houve ataques de homens da Renama, uma série de postos de polícia naquela região centro de Moçambique. Os médias internacionais e alguns moçambicanos de forma um bocado sensacionalista falavam em muitos mortos, as pessoas que estavam no local vendem-se. É bem, de facto, houve ataques, houve artilharia pesada, mas não há casualidades. Aquilo que me está a preocupar é a falta dos civis, quer dizer, que haja um exército que tem confrontos é como ao outro. Bem, é a função deles e os outros estão a provocá-lo. Agora, no meio disto, há civis e há civis dos quais ninguém fala e que é preciso que a gente proteste em nome desta... como moçambicanos e exijamos que sejam criadas as condições de facto, porque é função das forças de defesa e segurança garantir a segurança dos cidadãos moçambicanos. Portanto, isso também pode ser explicado porque é que eles vão tentar ocupar esta base, mas ao mesmo tempo é preciso explicar e garantir estas condições de paz de facto efetivas para todos nós. Portanto, qualquer ataque não é bom e é necessário que sejam garantidas estas condições. Portanto, como eu estava a dizer, em relação às mídias, as mídias têm tido este comportamento um pouco estranho, os mídias mesmo nacionais, porque não se sabem muito bem o que é que está a acontecer no terreno, há uns que estão no terreno e vão passando as informações cá para fora, os mídias internacionais, eu creio que estão a chegar, estão a chegar agora e portanto, estão muitas vezes e viam-se em imagens, algumas das imagens que eu vi, as imagens que eu estava a passar eram imagens de confrontos de há dois anos, de há dez anos, etc, não tinha nada a ver com outras situações de protesto. Agora, que há protesto social em Moçambique para além destas questões? Há, e essa é a última questão que eu acho que é muito interessante que nunca passa cá para fora, que o NAC, uma série de movimentos de camponeses estão a protestar contra a privatização das terras e a acumulação de terras por parte de megacompanhias? Há, que tem havido muito protesto social em várias províncias do país por causa de reassentamentos de populações associadas ou a emergência em Moçambique de grandes companhias de capital internacional por causa dos recursos minerais? Claro que há, mas isto não passa para fora. Portanto, para finalizar a questão sobre os médicos, aparentemente o que vende são guerras civis. Os protestos sociais em África normalmente não passam cá para fora e essa é a minha grande crítica aos médicos do norte global, ocidentais, para quem África é só guerra civil. Do ponto de vista de recursos, de facto, os partidos com assento parlamentar na maior parte dos casos têm favorecido a presença destas presença económica destas grandes companhias, portanto, a orientação neoliberal económica do país é mais ou menos um dado adquirido e, portanto, as forças de defesa e segurança têm por obrigação garantir a segurança e o funcionamento destas estruturas que estão lá. Portanto, é isso que a gente tem estado a associar. Agora, por exemplo, há outros fatores que são preocupantes. A onda de raptos que tem avassalado a cidade de Maputo é qualquer coisa que nos surpreenda, mas, mais uma vez, fala-se pouco do assunto e são situações que geram, de facto, instabilidade social, instabilidade política dentro da capital. Portanto, são experiências malvadas que a gente está a importar de outros contextos porque está a começar a aparecer e isto vai-nos obrigar um pouco a repensar de facto o que é que é, como é que a polícia e como é que o exército estão a posicionar para procurar resolver estes problemas. Um país que tem um exército muito pequeno foi uma das condições dos acordos de paz e, em segundo lugar, uma das condições que criou também para evitar golpes de Estado porque é um exército pequenino e a polícia é a maior força e é preciso a gente repensar as condições de facto de segurança, de bem-estar e de não repressão do povo moçambicano porque, muitas vezes, são estas forças de defesa e segurança que, por exemplo, garantem a repressão em função dos protestos, dos reassentados que não estão de acordo com a sua remoção, etc. Portanto, a situação de tensão, uma tensão latente de causa da conjuntura equilibrada. Mas é assim que eu vejo a questão.